Ela é tão gostosa como Cupcake, rebola na bunda como a Blayblade Foi mais uma fase que eu passei, jogo com essa beat tipo um Playstation Pode jogar droga no Double Cup, porque o jogo que eu jogo é sem anti-dope Ela tá gemendo muito, diz que tem sorte, porque quando eu pego ela eu sempre vou forte Mike Zin versus Ilusão, segunda bacana da noite, é um clássico galera Vamos lá Mike Zin começa! Pro Expert, big bye Tá chegando Natal ano novo, vai com a família brindar um champagne Em cima dos X, olha quem é o tesouro da mamãe Minha roupa vai perder, sabe, você pode até lembrar Só que cê sabe, se o Mike pega esse beat trap, mano, ele vai te matar Você tá ligado, né, meu mano, que você é o durudão, não faça de vacilão Você lembra desse beat que eu fiz uma batalha que virou hit E te spawkei na edição otário, vou ficar umião Levei a polinha com a casa, enquanto cê tá aí chorando Infelizmente, tá aí eu chorando, Mike te expostando, cê não tá aguentando Não sai chorando nessa caminhada e você tem que entender essa batida Tesouro da mamãe, cê tá ligado? Feito com dois pretos, não tá faltando nada pra família Então eu entro, eu não quero sair de ti eminente Você participou e no final foi isso em liro Ficou fazendo as voazinhas que está prau, 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 prau Só mandando tiro MC que fica mandando anopatopeia nessa rima Pra mim é só mais uma chacota Por isso que ninguém te leva a sério e o seu freestyle sempre vai ser uma lorota Então agora você tá ligado que pra todos aqui Você não passa de um cabaço Eu sou o tesouro da mamãe, enquanto com a sua família Você só tá sendo tido como um MC palhaço O MC palhaço, o bate, o grave, vem, né, estético Na moral, meu mano, cê falou de tesouro da mamãe Preto com dois empregos Tá achando que o Chaves Todo mundo odeia o Cris, foi gravado no México, caralho Eu falei de Chaves, eu falei de todo mundo O odeio o Cris, o seu imperício Da próxima vez cê levar um suco no nariz Sobre o nariz, tá tranquilo Então cê tá ligado que a rima assim vai Todo mundo viu o clipe do suco de fruta Preto com dois empregos Então, por favor, só respeita o pai E o bagulho é sério e agora cê tá travando Então agora com certeza a rima eu não entendo Pode melhorar só pra pinta do Nintendo Na moral, meu mano, fazendo freestyle Na moral, a sua rima não embrasa Como eu vou respeitar você Que eu tive que fazer trefe Pra levar a comida em casa Na moral, meu mano, fazendo freestyle Você sabe que eu sigo me elevando O que adianta o trouxa ter dois empregos Se as contas não tá arcando Não tô arcando, faz conta Eu arco com respeito, eu arco com dinheiro E arco com a caminhada E antes de tudo cê não pode falar disso, né O segurança hoje tá vencendo em casa Você pode até falar de tudo o que você quiser Mas não pode acontecer pra minha família Pro meu irmão, pra minha tia, pra minha vida E também até pra minha mulher Meu Deus Você tá ligado, meu mano? Você falou que progresso pra sua mulher, mano Você não passa de um otário Quando era eu, sua mulher usava pro voodoo Hoje em dia ela não tá usando o Boticário Não tá arcando pro perfume Não tá usando um perfuminho bacana O bagulho é muito doido Você tá ligado, mano Você sabe que eu faço toda semana Enquanto toda semana você tá ligado Que o progresso sempre é levado E a caminhada é de preto Como que ela não levava progresso Se ela não trabalhava E o Zulusão que tinha dois empregos Você não pode falar nada disso Ela jogava na cara Enquanto eu tô fechado com meus irmãos E no final de tudo Nunca faltou uma conta Então fica tranquila com o tíquete de refeição Salve família Mike Zinho no ataque Zulusão na resposta Votação pra vocês aí de casa Vamos lá Quem vai passar pra próxima, certo, mano? Quem vai levar o primeiro round? Zulusão terminou, começa! Leva esse gordo pro Mac 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 É meu senhor e o moleque! Traf! 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 É travado também! Ei! 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 Mas tá travado eu fazendo Traf não pra ter não, por isso que eu te mato agora. Cê nunca tá desenvolvendo o meu peito. Eu faço meu trabalho que é pra combinar com as suas ideias. Independente de tudo cê sabe que quando eu rodo é sempre pra batera. Hoje tá cheio de Ice, né? Hoje tá fazendo trap, né? Hoje tá pagando louco, né? Tapa nos clip, né? Sabe, mulher? Só que o procedimento tá bem chato, né? Eu acho que isso é verdadeiro, moleque, porque esses MC de hoje não sabe como que ia ter um progresso no boomback. Onde que você viu eu dando tapa em alguma mulher? Na moral, mano, pra você sustentar seu argumento, não precisa ser um zé. Na moral, meu mano, cê falou que era o Jules, falou que sustenta, que tinha dano em frego, só que você deu um tapa na bunda da Sheila e viu os dois dedos no seu rego. A gente falou que o Shelly vai fazer você virar branco, o bagulho é doido e você tá negado na sua bunda, vai logo trestar manco. Você sabe, né, meu mano, que você não orta a periferia? Você foi expulso de casa porque começou a trampar na fecharia. Eu trampei na fecharia, mas cê tá ligado que sempre só combate, pra combinar que a minha pele é diferente da sua, pra minha mulher todo dia tinha chocolate. Antes de você falar alguma coisa, cê tá ligado que eu morro na minha pra combinar com a sua ácida e além do chocolate era uma tartaruguinha. Não era tartaruguinha, cê sabe, isso me usou que ninguém é o seu fã. Ela pedia na estreia, cê chegava com a barra de talismã. A chave de maneteiro deixou cair no chão. Meu amor, mano, isso que cê dá pra Rochelle, cê não passa de um vacilão. Não posso de um vacilão, respeito minha mulher, respeito sua mãe, antigamente tinha tudo, hoje em dia tem feito um queijo dentro do esgoiavado até 10 pães, então cê pode falar o que quiser, só que na base é que você não treme, eu compro chocolate do treco, que eu sou uma poeta, então pra ela eu levo um poema. Na moral, meu mano, tem pão, tem presunto, tem tudo, meu mano, agora eu vou falar, tem pão, tem presunto, tem chocolate, mas cê acaba a cabeça antes dela chegar. Papo reto, cê tem que deixar na mesa pra ela se empartar. O bagulho é muito duro, você tá ligado, né, meu mano, que o Mike vai se aliquilar. Com certeza você tá ligado que o seu processo agora todo mundo tá vendo, como cê fala que quer empartar, ô, mamãe, cê tá querendo ver a fome morrendo, que a galera fala que não dá caminhada, então com certeza cê pode empartar. Olha a rachadura, não pisa não, senão a coluna dela vai quebrar. Na moral, agora eu falei que tá ali, você sabe que você não é um infeliz. Se ela empartar no McDonald's, tenho certeza que ela vai morrer feliz. Na moral, meu mano, esse que é o desfecho, ela pediu uma ceia de Natal, sabe o que você levou? Preta, ronco e queijo. Olha a família Paula, que você errou! Esse foi o segundo round, certo quebradinha? Bora pra votação, você de casa participa aí, mano. Todo mundo, cara, que tá participando, obrigado de coração. Você que tá assistindo e não tá conseguindo ver a enquete, atualiza aí, mano. Dá um F5, tá ligado? Sai e volta do aplicativo, que aí você consegue, mano. Demorou? É isso. Fusão começa, terceiro round pesadíssimo, dois versos agora, ok? Bora que bora! E quem quer ter segundo round é muito louco grita sangue! 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 Henrique! Só tem dois opções, qual que você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Só tem duas opções, qual que você vai optar ou vai morrer? Vai morrer, vai matar! Cê leva a sua mãe pro leque, mas isso não é um artefato Cê teria levado se Luano Louco Mauro não tivesse te roubado Então cê tem que atender toda essa caminhada Entra a tinta que cubriu a janela pra ele encher ela de bala Na moral, você é o tio e os cagão que não delei Cê só tem essa corrente que eu roubei e depois te dei Arrê, o que acontecerão cê não ia roubar dele? Você não precisa ler, você tá ligado que o Luz não chega e assemelhe Para de contar mentira na parada Essa corrente com dinheiro de dois grãos cê sabe que foi comprada Igual todo seu kit que eu te dei de Natal Então cê para, vai ter outro presente e coisa e tal Na moral, você é muito escroto Cê trabalhava em dois empregos Só que sempre estava dinheiro com os outros Aê, o resto agora consome Me prestou dinheiro pro tio Michael e ele falou Grande homem Tá legal nessa parada Então com certeza cê tem que entender aqui agora Só que é legal, né? Você fez a lição para todo da escola E eles falaram E aí, my brother? Que my brother tá falando em inglês? Só que sinceramente você vai virar freguês Na moral, meu mano Não sei o que falar Pode mandar que eu vou improvisar Cê lembrou dos caras que tava lá Igual na luta livre quando cê tava afoito Achou que ia afetar todas as minas da escola Mas ficou preso na luta Lá no ringue ela só te deram biscoito Fazendo freestyle você sabe Zulusão que cê não tá ileso Você ganhava luta quando era um feste negra Só que você comeu muito e agora ficou obeso Eu pudei talvez o curso Oi que foi família A torcida na fase Zulusão no ataque Marquezinha a resposta Você decide galerinha Bora que bora hein Zulusão próxima fase Valeu de prazer Valeu de prazer Olha só Não, não mexe comigo que eu não ando só por aí Eu tô sempre amado com minha mod inteira Eu já sei Que ela tá com as amigas e querendo vir começou E agora eu só paro na segunda-feira Olha só